Eu falei pra eles, gente, não vamos pedir pizza, não vamos fazer torta de Oreo, mas eles ficaram insistindo, entendeu? Eu odeio essas pessoas, esses frangos atrapalham a minha vida. Por que que eu estou com muita cara de sono? Não tem problema, as pessoas acordam com cara de sono, entendeu? Legal que eu falo, tipo, esses frangos e os caras são, tipo, três vezes maiores do que eu, mas pra mim eles são uns frangos. Oi, gente. Estou na academia. Ai, ai, estou matando aquela torta de Oreo, né? Agora é peso na consciência, Gustavo. Mentira, minha, não tô com peso na consciência não, mano. Como mesmo, me acabo mesmo, foda-se, a porra é toda. O legal é que eu saio de casa sem bateria, eu tô com, sei lá, uns 5%. Como que eu vivo sem celular, cara? Já estou acabando, hoje fiz costas, bíceps e estou fazendo abdominal agora. Agora eu vou parar de falar, porque tá todo mundo me olhando e eu tô aqui, batendo papo sozinho, olhando pro celular. Oi, gente. Como vocês estão? Eu estou aqui fazendo altos nadas. Mano, caralho, olha o tamanho das minhas olheiras, assim, olha isso. Pelo amor de Deus. Eu vou dormir, gente, eu vou dormir, tô precisando. Eu não sei porquê, eu tô com um pressentimento ruim. Alguma coisa ruim vai acontecer. Espero que não seja nada demais. Só pra avisar o pessoal de São José do Rio Preto, que eu vou estar lá amanhã, a partir das 9h, no The Club JK, pra CNA Halloween. Cadeira, não vai acontecer, não. Tô com pressentimento ruim, mas não vai acontecer, entendeu? Porque não pode. Mas eu estou, tipo... Mano, cala a boca, Gustavo. E eu vou sair de casa, 7h da manhã. Eu tenho que acordar às 6h. Eu já tô querendo morrer agora. Não tão entendendo, hoje eu fui inventar de caminhar e a cueca era apertada. Eu tô simplesmente todo assado. Não tô falando que eu tô assado por falar, sabe? Eu tô assado mesmo, tipo, tá tudo machucado a minha virilha. Eu tive que passar hipoglose, véi. Tá dando pra caralho, ardendo, não consigo fechar a perna. Eu juro, eu tô querendo dormir, mas ao mesmo tempo eu não quero. O que fazer? Gustavo, legal. A gente queria saber isso mesmo. O Julio está reclamando porque eu coloquei o ar-condicionado pra gelar muito. Véi, eu acho que 5 graus não é nada demais. Eu acho. Se você quiser, você vai ir lá, levantar da cama e diminuir o ar-condicionado. E se você quiser... Ele tá falando que a luz está batendo bem em cima dele. A luz é burra? A luz não é o ar-condicionado. É que eu tava olhando pra luz ao mesmo tempo. Vou contar a minha evolução na academia. Eu estava pesando 74, só que, tipo, quando eu voltei pra academia, isso eu tava comendo um monte de besteira fazia uns dois meses sem ir na academia. Eu tava pesando 74 e aí eu comecei a treinar, tipo, em um mês mais ou menos, eu fui pra 69. Tipo, eu acho que tinha uns 5 quilos de gordura ali, apenas acho. E agora já tá subindo de novo, só que agora eu tenho certeza que é de massa. Agora não é de gordura. Já tô com 71 de novo. Minha meta é chegar no 74 com massa. Vocês continuam, tipo, tá foda-se, Gustavo, ninguém quer saber isso. Mas eu tô contando a minha evolução, cara. Meu corpo, eu tô me sentindo muito melhor com o meu corpo. Tava uma bosta, tava só gordura. Que eu não tô, tipo, nem... Não fiz nem 20% do que eu quero chegar ainda. Talvez 20% já. Mas ainda tá bem longe. Então, ok. Vou ensinar uma coisa pra vocês. Tudo bem você postar uns snaps de vez em quando com um negócio de câmera lenta ou rápido demais. Mas fazer um snapchat só com isso? Para. Não tô falando por falar. Porque tem gente que tá fazendo uns snaps o dia inteiro só com coisas rápidas e lentas e ao contrário. Véi, não é tão engraçado assim também. E antes que vocês falem... Ah, Gustavo, eu tô jogando indiretinha. Eu não tô jogando indiretinha pra ninguém. Foi os snaps que eu vi, ué. Se a pessoa se sentir incomodada é porque a carapuça serviu. Ok? O Tully vai pra piscina. Vai pra academia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que editar vídeo. Por quê? Porque eu tenho que editar até amanhã. O Tully fudeu comigo. Culpa dele. Olha essas luzes, véi. Ó, a imagem fica muito boa, cara. Fica até mais bonito. Gente, o Tully tá cagando. Ô, Tully, vai logo. Eu quero entrar no banheiro, mano. Só faz duas... Mas quando eu digo que eu tô fodido, não é por falar. Porque eu fiquei umas duas semanas chamando ele pra gravar e ele não vinha. E aí no último dia ele falou, vamos gravar. Estou tomando sol porque eu estou cansado das pessoas me chamarem de palmitão. Na verdade, eu mesmo me chamo, mas né, tô precisando. E aí, Gustavo, você não faz porra nenhuma. Olha, vocês estão quase certos. Não, mentira. Eu trabalho pra caramba, mas... Nossa, faz tanto tempo que eu não vou pra praia, alguma coisa assim, puta. Acho que eu tô com uma leve mania de falar ok. O tempo todo eu falo ok. Então relaxem, ok? É, e meu Deus, agora tá um sol, tipo, de rachar. Eu tô, tipo, derretendo já, derretendo, mano. Mano, você é louco. Quanto tempo faz que eu não paro pra tomar um sol, tomar banho de piscina e ficar tomando alguma coisa? Tô precisando de férias. Não, tipo, só pode tá zoando. Tava um sol, filha da puta. Eu cheguei... Ah, tá... Nossa, eu tô amando isso, cara. De sunguinha, pra ficar a marca, né, véi? Piscina... E o povo lá... Jogando sinuca. Eu tô com a toalha na cabeça, pra não ficar... Pra não queimar meu rosto. Mano, você é louco? Eu tô muito branco. Caralho do céu, tô brilhando aqui. O sol sumiu. Desisto. Vim pra piscina. E a água tava gelada. Merda. Gente, essa sunga tá... Ok. Ó, já tá chorando de novo. Elas conseguiram entrar, pelo menos, aqui, pra tirar uma foto com a gente. Não sei se esse povo tá olhando o snap, mas se eles tiverem, por favor, gritem. Gustavo, gostoso. Eu quero pedir desculpa. Tipo, não é nem culpa nossa, mas as pessoas saíram de casa, tiveram todo trabalho, vêm aqui pra assistir o show e simplesmente não tem. É frustrante, velho. Então, eu peço desculpa. Tipo, a gente tá extremamente chateado, porque as pessoas saem de casa pra vir assistir o nosso show e simplesmente não podem assistir. Então, desculpa, mesmo que não seja a culpa nossa, desculpa, a gente vai marcar pra vir aqui de novo. Porque meus snaps ficaram ruins, eu vou explicar de novo. A gente queria fazer o show, mas não pôde, porque simplesmente o juiz não deixou, porque tinha menores de 16 anos e ele mandou todo mundo sair. Assim, simplesmente o juiz mandou tirar todas as pessoas, menos de 16 anos, aqui da casa. Tipo, tinha muita gente com menos de 16 anos, entendeu? Mas o público também é muito boa. Galera, eu quero falar aqui, eu estou, tipo, extremamente chateado, porque a gente chegou aqui no evento, tipo, tava lotado, lotado, ia fazer um show, tipo, muito legal e aconteceu uns probleminhas. O quê? Obrigado por todo mundo que veio, vocês foram incríveis, tá? Não fiquem chateados, eu também estou. Aconteceu, mas é isso aí. A gente vai marcar uma nova data pra poder fazer o show pra vocês certinho. Por favor, não fique chateado, eu também estou, mas acontece. E é isso aí. Eu queria ter olhado nos olhos de cada um de vocês, mas não vai ser possível. Então, numa próxima vez, que vai ser logo em breve, que a gente já está marcando pra voltar, a gente faz esse show pra vocês e tira foto. A gente encontra esse povo aqui, bonito. A gente encontra esse povo aqui, bonito. Agora eu vou falar onde o Gustavo Rocha Tá em Franca Galera, já comentaram lá no meu Instagram É só olhar no álbum Apagados a Pouco Ele deletou de lá também Eu quero saber se tem um jeito de conseguir de novo Ele é boa, gente, desculpa Que cara suja da porra Não fiquem bravos comigo que eu não tô postando muito Snap Quando puder eu vou estar postando, ok Não fiquem com saudade, eu sei que vocês me Me amam, todo mundo me amam Na verdade eu não tô na piscina Eu nem entrei na piscina pra falar a verdade Mas eu tomei sol Mano, eu tô tomando sol todo dia agora Eu tenho que ficar preto Eu vim pra Franca passear Eu saí do show ontem, vim pra cá E aí tô na casa do Felipe Tá eu, Felipe, o César, o Neto, a gente tá tudo conversando E é isso Não briguem comigo, olha essa merda Gente, aqui tá mais preto porque é carvão, tá? Isso daqui é carvão Mas em compensação tá muito preto, aqui tá horrível Minha cara tá suja Eu vou tirar, eu prometo Por que tem carvão aqui, Gustavo? O que você andou fazendo? É porque a gente tava mexendo ali no carvão E aí eu sujei minha mão e passei aqui sem querer Esqueci Mas eu já limpei E essa parte aqui não saiu, ok? Gente Gente, eu falei Gente, eu preciso editar um vídeo ainda Cês não tão entendendo, cara Tô fudido Eu vou dormir tipo 5 horas da manhã Acordar às 7 Me ajudem Meia noite Meia noite Eu tenho que acordar 7 horas da manhã Vamos ver a hora que eu vou conseguir dormir Percebendo que eu tô vermelho aqui Isso aqui não, ninguém me bateu, tá gente? Minhas canelas também tão vermelhas Meus braços também Eu tomei sol Como vocês viram E, né? Não deu certo Uma coisa pra vocês agora Agora Eu estou no projeto fitness Então se vocês quiserem dar presente Deem tipo Coisas a ver com academia Ou coisas pra comer Que sejam fitness E Pode dar tipo regata Pode dar o que vocês quiserem Pra mim de academia Chocolate pode dar Desde que seja Chocolate fitness, né? Mas eu vou comer isso aqui mesmo assim Mano Estão falando que eu tô Tipo Desrespeitando Postando foto lá Quase nu No meu Instagram Véi Qual o problema de uma pessoa Postar foto de sunga? Puta que pariu Vou postar mesmo Vou postar Me deleta do Insta Vou falar uma coisa pra vocês Por favor Quem é inscrito no canal Quem não é E for se inscrever Clica no canal lá Aí tem um sininho Do lado dele Clica lá Aí vocês recebem a notificação De quanto Pô Amanhã Tem ensaio Pro shows De novo Vou chegar em casa muito tarde E se acordar muito cedo Tô morto A minha boca Tá mais vermelha que o normal Eu acho que é porque eu tomei sol E aí tipo Sabe quando fica ardeia na boca? Pois é E agora ela tá assim Deve ter reparado Na minha cara de acabado Hoje Mas é porque eu viajei o dia todo E tal E puta merda Enfim É por isso Me desculpem Eu ter sumido, tá? Eu só tava Né? Dando um tempinho de celular Me desculpem Mas eu acho que vocês me entendem Gente Tá quase nos 800 mil inscritos O canal Vem um milhão Vem Mas se inscrevam lá Vamos fazer um 800 mil Agora Me desculpem Vou ter que largar o snap Eu preciso Mano Por que que eu tenho medo de fazer Porra mano Eu sou um otário Enfim Eu tenho que editar o vídeo Depois eu volto Juro que eu não entendo Esse emoji Juro Eu tento entender Eu acho que é tipo Quando você é irônico Com alguém E manda pra ela isso Entendeu? Tipo Beleza Eu quero falar Que a Marisa Ferreira Deixou um chocolate aqui Gente Vocês fodem com a minha dieta Vocês não tão entendendo Eu tô tipo Eu como não como Como não como Fiquei só um pouquinho no sol Até porque o sol sumiu Toda vez que eu vou tomar sol Ele some Mas Deu uma pequenina diferença Amanhã eu vou tomar de novo Cara De novo Tem um sininho lá Você clica no sininho E aí toda vez que a gente postar vídeo Você vai receber a notificação do celular Ok Depois eu volto No caso Eu vou voltar só pra dar boa noite mesmo Que for a hora que eu for dormir Beijos Acabei Agora eu posso dormir E é isso aí Buenas noches Até amanhã Eu vou acordar cedo pra caralho Meu Deus Tô fudido We must rock the piss Turn up the piss And make that hot out front How we have missed the fire Make it condemn We must rock the piss Turn up the piss Que a solitória eu não vou deixar Eu vou desistir de nós dois A vida Que perdeste a memória Dele o coração A vida Que essa parte da história Olha só O que deixaram aqui em casa É uma Luna Eu vou Que saudade da Luna Eu tô bebendo de fitness aqui ó Mas o pedaço cortado Tá aqui Gustavo Que isso Eu na verdade só gravei o snap Eu cuspi gente Eu cuspi Eu não comi Eu fracassei cara Eu fracassei Mas fracassei pela metade Que ainda comia maçã Minha fruta preferida nem é maçã Mas minha mãe compra de monte Então tipo Hoje mesmo É a terceira maçã Que eu tô comendo no dia Mas minha fruta preferida É goiaba Aprendam isso Oi gente Tudo bom com vocês? Hoje eu acordei cedo Muito cedo Acordei Nove horas da manhã Isso pra mim é madrugada Vou lá cortar o bilo Tô tirando essa cara de sono Tá saindo Gustavo Tá saindo E essa luz aqui tá muito boa Já tô pensando em tirar umas fotos Aqui e tal Mas enfim Eu vou lá agora Já fiz minha refeição de fitness Já tomei o que eu tinha que tomar Vou lá cortar o cabelo E bora pra lá Porque o dia tá uma bosta Já com essa chuva Eu não sei o que tem a ver Eu falar que eu fiz dieta E não sei o que E o dia tá uma bosta Mas eu só tô falando mesmo Tá desculpem Gente já cheguei no salão Estou me sentindo uma mocinha Vou fazer aqui Cabelo Vou fazer unha Vou fazer sobrancelha Vou fazer tudo Gente Tendencia Tendencia Você é louco Estou estil É que eu tô na Oscar Trade E tipo Só tem loja pra gastar Adivinha o que eu vou fazer agora Vou gastar Ainda não tô rico Se eu tivesse rico Eu até ia gastar Mas não Vou pegar um táxi Vou embora pra casa mesmo Gente Acabei de chegar em casa Na verdade Cheguei no prédio agora Vou subir pra casa agora Comprei presente pra minha mãe Eu sou um ótimo filho Você comprou Você tá querendo comprar Sua mãe Eu sou um ótimo filho Eu sou um ótimo filho Eu sou um ótimo filho Eu sou um ótimo filho